Olá pessoal e finalmente a nossa florzinha aprendeu a falar mamãe, claro que a Virgínia ficou muito feliz com isso, ela só estava esperando mesmo a florzinha falar mamãe e hoje a família vai celebrar os 11 meses da Maria Flor, ela completou 11 meses no último dia 22 e olha, mês que vem vai ser a festa da Maria Flor de um ano, eu já estou muito ansiosa, eu lembro como foi o primeiro aninho da Maria Alice, foi muito lindo e o segundo também, creio que o da florzinha também será. Galera, eu estou tão abarrotada que eu não estou conseguindo pensar, o Lucas não está lá em cima? Está no banheiro. Aqui debaixo? Está no banheiro em algum lugar. Nossa, eu estou abarrotada, muito cheia e a Rafa inventou de caminhar, olha isso aqui, olha isso aqui, está assim ó, por que eu fui comer tanto? De quem foi a ideia de comer cachorro quente? De quem foi? Cara, eu não estou conseguindo andar. Amiga, eu! Eu percebi, gente, a gente já jogou que ele estava no banheiro, ele veio cá, colocou a condicionada do talo e teitou. Deixa eu te falar, eu não estou conseguindo respirar. Nem eu, velho. Olha a minha barriga. Pô, por que a gente come assim, meu? Deixa eu te falar, a gente vai caminhar? Vai, né, para ver se dá felação. Cara, para ver se desce um pouco, né? Então dorme, Lu. Cada um toma suas decisões. Eu achei que você ia me deixar dormindo, porque tem que dormir e voltar. Vamos caminhar, então. Estamos aqui. Estamos indo. É, Virgínia. Velho, juro, meia-noite a gente caminhando pelo condomínio. Qual a chance disso acontecer? Tudo, porque a gente está esperando nos 10 chegar às 3h. Só por isso, só por isso. Se não, meu amor. Estamos agora finalizando a caminhada. Bela, Lu, Negão, Gé, Rafa. Vem, amiga. 5h16. 5h17, amiga. Nós não deram mais que o Notícias é ruim. Não, chegando ainda, a gente vai pedir uma comidinha. Bem, juro, não tem que acontecer nenhuma. Chegamos. E deixa eu falar, estou com o maior sono da história. Galera, eu tirei um pochila no sofá. Não consegui ficar esperando 100% acordada. E agora eu vou tomar um banho. Já, já. Josefino está em casa, se Deus quiser. Eita, que ela tem palavra mesmo, hein? Esperou mesmo, hein, amor? Parece até um beijão, mãe. Te amo. Te amo. Bom dia. Falando baixo, porque o Josefino está dormindo. Nossa, galera, juro. Estou quebrada. Quebrada, tipo... Acho que foi da caminhada de ontem. De hoje, na verdade, porque foi de madrugada. Tipo assim, o que é isso? E, galera, já estamos aqui. Verusca está aqui. Vai fazer a fotinho da flor de 11 meses. O tema hoje é vaquinha. Gente, vocês não têm noção. Aqui o vestidinho. A Verusca trouxe para a Maria Alice e para a Maria Flor. Igual. Com o raminho. Muito fofo. As meninas estão... Sei lá. Acho que as meninas estão tomando banho. Já, já. Elas descem. Deixa eu falar. O pessoal da Loca Mamãe veio. De novo. Porque antes a gente não... Não trazia brinquedoteca. A Maria Alice estava na dela. Só que sempre quando traz, ela alucina. Então, mais uma vez com a gente. Estava no aniversário da Maria Alice também. Olha aqui essas motinhas. Que tem música do Zé. Colocou música do Léo. A Maria... Qual a chance? Ó. Olha isso, gente. A Maria Alice não vai sair dessa moto, tá? Ela vai ficar a festa inteira aqui nessa moto. Certeza. Ó. Que legal. É muito bom ter. Em fé, essas crianças amam. A irmã tá escutando música agora, ó. Deixa a rua. Deixa a rua. Deixa. 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 Deixa a rua da teu dentinho. Um, dois, três E Um, dois, três E pula Um, dois, três E já Ah, mamãe acordou Vai, cadê a mulherice? Meu Deus, ela sumiu, gente A Maria Alice sumiu Ai, meu Deus, a mamãe vai chorar Fala, mamãe 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 Fala, mamãe Fala, mamãe Fala, mamãe Fala, mamãe É big, é big, é big, é big É hora, é hora É hora, é hora, é hora, é hora Rá Ti Bum Florzinha 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 Ravor Bom dia Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Fala, mamãe Fala, mamãe Fala, mamãe Fala 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 O sol já nasceu Fala 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 Gente, bom dia Passando aqui com essa imagem do Alfredo Hoje já tomou mais uma vacininha Então ele já tá todo em dia com as vacinas E passando aqui pra desejar pra vocês um domingo maravilhoso Um domingo cheio de luz, de saúde, de alegria Desejo só coisas boas pra vocês Né, Alfredinho? Gente, olha como que ficou bonitinho aqui de longe Eu tô debaixo de uma sombra, porque Goiânia tá muito quente A casinha dele Ficou linda demais Só que a gente não deixa ele preso lá, não Ele fica solto como se fosse um cachorro em casa E é a noite que a gente prende Ficou de bicho, né, alguma coisa assim No mais ele fica rodando a casa inteira Gente, hoje tem mês-versário da Flor Onze meses, gracinha Ela tá muito fofa E eu vou esperar o Léo chegar Pra gente ir lá comemorar com eles Né E vou ter um churrasquinho Mas aí, enquanto o Léo não chega Eu já gravei